Fala Renato, tudo bem? Eu assisti seu post aí e achei que não devia deixar de comentar. Correr na esteira tem alguns benefícios muito legais. Primeiro, uma superfície mais macia, então permite, para quem sofre muito com lesão, vale a pena incluir alguns treinos na esteira, porque você sobrecarrega menos a musculatura, as articulações. Outros benefícios muito legais na corrida é permitir que você faça um treino mais constante, então é muito mais fácil manter um ritmo na esteira, você programa a velocidade que precisa correr lá e você vai embora. E outra coisa, é mais fácil se alimentar na esteira. Então, às vezes, para fazer treino longo, treino de rodagem, que muitas vezes o pessoal não leva água, não leva comida, é importante, na esteira é muito mais fácil, você deixa as garrafinhas, o gel, durante o treino você vai tomando e comendo, tá? Para quem faz prova longa, o pessoal esquece que um dos limitantes da prova longa é a alimentação e hidratação. No Ironman, muita gente quebra, não por falta de treino, mas por falta de alimentação. Ah, mas eu não consigo comer. Não tem o hábito de beber muita água e tal. Igual a perna acostuma a correr mais forte, pedalar mais forte com o treino, você também consegue aprender e consegue se adaptar a comer e beber mais rápido. E no Ironman, um dos maiores limitantes, principalmente na corrida, é vai bem quem consegue comer e beber mais durante o treino. Então, a esteira é muito legal para isso. A sensação de ser mais fácil de correr na esteira, muitas vezes tem a ver com a temperatura. A gente que mora em Rio Preto corre na rua, aí no calorão, maior parte do tempo. E aí, correndo no calor. E correndo na esteira, que normalmente está ar-condicionado, ventilador e tal, é uma temperatura mais fresca. Porque isso implica que a frequência cardíaca seja mais baixa, né? Porque o desgaste térmico é mais baixo. Então, você na esteira consegue correr por um pace, pelo mesmo pace, por uma frequência cardíaca mais baixa, ou correr pela mesma frequência cardíaca num pace um pouco mais alto. Nos cuidados que você tem que ter para o seu treino da esteira ter a mesma validade do treino da rua, na esteira a gente tem uma mecânica de passada um pouquinho diferente da corrida na rua normal. Então, é importante que para você, para o pace da esteira que valeu ao pace da rua, que você adote pelo menos 1% de inclinação na esteira. Então, as esteiras que têm inclinação, você coloca 1%. Então, 1% de inclinação na esteira é o equivalente a você estar correndo no plano, na rua. Tá bom? Então, essas são as dicas aí. Muitos triatletas de elite adotam os treinos de esteira na sua rotina regular de triatlon. A gente tem vários aí do top 10 do Aroma do Havaí, das Olimpíadas e tal, que correm regularmente na esteira, tá? A gente pode, se eu for citar aqui, a gente cita 10, 20 nomes fáceis aí dos atletas de elite que correm na esteira, justamente por essas vantagens que eu mencionei aí. Tá bom? Então, só estou deixando minha dica aí para você. Um abração e continue correndo na esteira, não, mas registra isso aí. Correr sem registrar não dá chance do seu treinador avaliar o balanço do equilíbrio de fitness e fadiga do seu treino. A gente, treinador, quando não está junto do aluno o tempo todo, a gente avalia se o treino do aluno foi efetivo ou não pelo registro do relógio. E mais importante do que o pace que você fez é o impacto que esse treino teve no seu organismo. Então, mesmo que a distância do treino não saia redondinho, mas o treinador consegue avaliar qual foi o comportamento da frequência cardíaca e qual foi o desgaste que essa sessão de treino fez para você. Outra dica aí legal, que eu vou deixar de dica bônus aí, essa aí é segredo que eu só falo com meus alunos. O relógio que a gente compra, ele aprende também. Quando a gente corre na rua, ele pega a sua velocidade, seu pace, pelo GPS. Dentro da esteira, a gente não se movimenta e não tem GPS. Então, ele faz uma estimativa da distância percorrida com base no cálculo do tamanho da sua passada média. Toda vez que você corre na esteira, você pode registrar o treino e vai lá no Garmin e ajusta a distância percorrida. Puxou, corre 7 na esteira, mesmo o relógio marcou 5. O relógio faz uma estimativa pelo tamanho médio da passada. Então, toda vez que você fizer um treino, você vai lá no Garmin e ajusta essa distância. Ou você pode ajustar o tamanho médio da sua passada. Então, se o treino que você fez na esteira, o relógio subestimou, você pode ir lá no Garmin, ajusta o valor da sua passada média para um valor maior, que da próxima vez que você for correr na esteira, o valor vai ficar mais próximo. Ou, ao contrário, se você correu na esteira e a esteira subestimou, você vai lá e superestimou, você foi na esteira e correu 7 e o relógio marcou 8, por exemplo, você vai lá no Garmin, conecta as suas configurações e diminui o tamanho da sua passada média, tá bom? Essas são as dicas aí que eu deixo para você e capricha nos treinos aí. Um abraço!